Fala galera, beleza? A Suplementos Mais Baratos me enviou os pré-treinos para fazer uma avaliação e agora eu tô aqui com o pré-treino BOP, da marca Black School. Ele é indicado para atletas e praticantes de musculação que querem melhorar sua performance em treinos mais intensos. Esse produto é muito conhecido pela sua fórmula, que garante um impulso energético significativo, um aumento de foco e resistência. Tem cafeína, um estimulante que aumenta a energia e melhora a concentração, essencial para treinos de alta intensidade. Beta-alanina, que melhora a resistência muscular, permitindo treinos mais intensos e mais longos. E a taurina, que é um aminoácido que contribui para a regulação do volume celular e melhora a resposta do corpo ao estresse físico. Como utilizar esse suplemento? Ele é indicado sempre 15 a 30 minutos antes do treino para garantir que seus efeitos sejam sentidos durante o exercício. Eu só não recomendo que nenhum estimulante seja utilizado após as 15 horas para não atrapalhar a qualidade do seu sono, porque não adianta só dormir, tem que dormir bem. A Black School é uma marca muito conhecida, muito respeitada no mercado de suplementos nutricionais e ela tem uma forte presença global. É uma marca que se destaca pelo seu foco e produtos de alta qualidade. Então pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Não esquece de deixar um like, de deixar um comentário, ativar o sininho para receber as notificações e até o próximo vídeo. E aí 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 E aí